E da e pessoal beleza eu eu mais um vídeo aqui no call of duty world war 2 para os íntimos COD WW2 vamos aqui abrir aqui mais os supply drops desse aqui de inverno vem um negócio bom Ai, ai, ai Mostra pose, pose de vitória Não quero ser mal de pose de vitória Épico, épico Tropa nevada, opa, gostei Gostei, supply drop valeu um pouquinho a pena Primeira vez Que eu tiro um épico De inverno, eu fico feliz, né É comum Olha, tirei esse Os banca É lendário, né Nossa, tirar itens assim ainda vai Chama Nossa Foi tão rápido Vamos ver aqui Que que nós temos Tá pessoal, esse vídeo é bem curtinho mesmo Foi só pra mostrar pra vocês aí O Supply drops que eu consegui desse De inverno Então é isso aí pessoal, não se esqueça Deixa eu ver Não se esqueça de avaliar E se possível comentar Se você é novo no canal Seja muito bem vindo Temos vídeos diários Beleza Então é isso aí pessoal Valeu Até a próxima Falou E Fui Tchau 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 Tchau